Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Olá, você está no canal Milionariamente, eu sou o Paulo Lima, estamos realizando a leitura do livro de ouro de Saint-Germain, entrando agora no capítulo 28, vamos falar sobre a roda cósmica. Capítulo 28, a roda cósmica. Aqueles mestres de Vênus que visitaram o Royal Teton e que visitarão outra vez neste ano novo, começarão uma atividade definida para consumir a tentativa sutil de gerar e trazer outra guerra à atividade externa. Shambhala está liberando seus poderes que por muitos anos ficaram circunscritos ao seu próprio campo de ação. A cidade dourada, cujos raios são enviados em todas as direções, está prestando à humanidade um serviço que somente ela pode fazer. Se a humanidade pudesse saber e compreender estas atividades e o que elas representam, realizar-se-iam transformações maravilhosas no mundo externo que nem mesmo os mais evoluídos poderiam conceber. No dia de ano novo, a roda cósmica de progresso terá chegado a um ponto, com referência à atividade pessoal, que deixará de lado muito do livre-arbítrio dos homens. Isto trará uma energia e uma esperança indescritíveis à consciência daqueles que servem nestas esferas transcendentes da atividade. Ó estudantes da luz, compreendei que esta assistência magnífica é vossa e que a tereis se aquietardes o externo e aceitardes. Eu vos suplico, amados estudantes, que fecheis vossa mente à ignorância e às sugestões desarmoniosas dos seres humanos de todas as partes. Eu vos digo, a liberdade no mais amplo sentido estará à vossa disposição, somente se mantiverdes a personalidade harmonizada e vos negardes a aceitar as sugestões desequilibradas e sinistras. É imperativo que façais isto se desejais trazer a vosso mundo a alegria, beleza, opulência e perfeição de toda a classe. Não é nosso desejo imiscuir-nos em vosso livre-arbítrio, porém, a alegria inunda nossos corações quando vemos os estudantes agarrando-se fortemente, compreendendo e aplicando leis transcendentes que nós sabemos significarem sua a vitória certa. E deixai-me reiterar o que já disse anteriormente. Não há maior vício na atividade humana do que a personalidade ou a sugestão que trata de afastar o estudante da verdade e da luz que constituem sua libertação. Em conexão com esta poderosa atividade cósmica, deveis trabalhar com grande determinação, consumindo toda a criação desarmoniosa passada e presente. Cada vez que vosso pensamento e desejo se manifestar desta maneira, grandes correntes de energia virão vos assistir e sustentar, ajudando-vos. Isto faz parte da assistência presente e assombrosa que é dada à Terra. O velador silencioso esperou 200 mil anos para que a roda cósmica chegasse a este ponto, o ano novo que começa. Novamente vos asseguro que nunca na história da humanidade, tão transcendente atividade foi preparada para se precipitar em vossa ajuda. Ó amados estudantes, não vale a pena todo esse esforço determinado para atuar de acordo com esta grande bênção que torna tão mais dócil, mais fácil vossa luta pela libertação de autocriações humanas? Amados estudantes, meu coração se regozija profundamente ao ver dentro de vós um desejo intenso pela luz e um esforço determinado para aplicar estas leis infalíveis que seguramente vos darão a liberdade na medida que a apliqueis. Agradeço-vos por este alegre empenho de distribuição ilimitada de livros. Ah, nesse desejo, amados meus, um serviço de grande bênção que vós podeis compreender muito pouco. Sinto-me muito abençoado neste dia de devoção ao Cristo, ao sentir o amor que enviais a mim e eu vos asseguro, bem-aventurados, que regressarei a vós dirigindo todo esse poder amoroso para vos assistir, vos iluminar e abençoar. Nesse serviço especial que Jesus decidiu fazer, vós sois agraciados, sem dúvida. Experimentais sentir esta verdade maravilhosa com o sentimento mais profundo e intenso que possais ordenar. Abri vossos braços, coração e mente à glória desta radiação. E à medida que fizerdes isto, de uma maneira plena e completa, vereis que rapidamente desaparecerão as condições perturbadoras e limitadoras existentes a vosso redor. Eu vos suplico, amados dos estudantes, que não continueis limitando-vos por conceitos humanos. Decretai e senti vossa assombrosa habilidade em usar estas leis e dirigir esta poderosa energia para vossa liberdade e perfeição. Procurai compreender que vossa forma humana não é uma criação densa, difícil de manipular. Tratai de sentir que há uma substância transparente, que obedece à vossa mais sutil orientação. Falai com vosso corpo, ordenai que seja forte, receptivo, somente à consciência do Mestre Ascensionado, para ser uma perfeita expressão do poder divino, do poderoso Eu Sou, e que tenha sua beleza de forma e expressão. Recordai, em vossa experiência, a poderosa determinação que tivestes algumas vezes para alcançar o êxito na atividade externa das coisas. E depois, imaginai quão mais poderosamente é capaz de influenciar vosso desejo para alcançar vossa liberdade eterna. Acreditai-me, amados, quando eu vos digo, vossa criação humana é a única que está entre vós e a liberdade de toda limitação. Essa criação não será um obstáculo maior do que aquele que admitis ser. Se não derdes a essa criação o poder de limitar-vos a qualquer dia ou a qualquer hora, podereis entrar jubilosamente através do véu no mundo da presença eletrônica, tão belo, tão alegre, tão cheio de deslumbrante luz de sua gloriosa presença, e mover-vos ali para sempre, na luz da glória eterna. Depois, quando voltardes através do véu humano para servir na atividade exterior, continuarei sentindo a glória desse ser transcendente que sois. Então, a vossa própria condição externa, ou dos que estão ao vosso redor, de modo algum vos tocarão ou afetarão em absoluto. Todo o meu ser vibra em antecipado júbilo por vós, porque eu sei com certeza definida de vosso êxito. Aqueles que deixam que as sugestões da ignorância dos outros seres humanos os desviem do caminho, eu desejo dizer, recordai somente o que vos espera, o que está dentro de vossa capacidade para conseguir e ser. Recordai que, à medida que a aceitação de vossa poderosa presença eu sou, cresce mais em intensidade. Os problemas externos, que pareciam tão terríveis, seguramente se desvanecerão da aparência. Assim, não somente se resolverão vossos problemas, mas cada passo ganho desta maneira será firme e alcançareis a liberdade eterna. Se é liberdade financeira que almejais, eu vos suplico que afasteis da atividade externa de vossa mente a aparência e coloqueis em vossa poderosa presença eu sou, o único doador de toda a poderosa opulência que existe. Mantende-vos firmes e determinados e obtereis todo o dinheiro que desejardes. A vida não vos limita, a opulência não vos limita, o amor não vos limita. Portanto, por que deixar que os conceitos humanos e limitadores continuem vos amarrando? Amados filhos da luz, despertais-vos na poderosa glória de vosso verdadeiro ser. Caminhai como uma poderosa presença conquistadora. Sede à luz de Deus que nunca falha. Movei-vos, revestidos com a luz da glória transcendente, de vosso eu, Deus, e sede livres. Finalizamos a leitura do capítulo 28, agradecendo desde já por sua presença, por sua dedicação, pela sua vontade de fazer-se revelar o eu sou que existe em mim, que existe em você, que existe em nós. A roda cósmica é o princípio do amor, do amor divino em ação no plano da Terra. Gratidão. Se você não é inscrito, inscreva-se e nos encontramos em nosso próximo vídeo.